Olá pessoal, o exemplo separado para o de hoje é o 6.136 do livro do Senjou, da sétima edição. Taito, o enunciado diz, uma máquina térmica de Carnot recebe calor a 900 Kelvin e rejeita calor para o ambiente a 300 Kelvin. Todo o trabalho realizado pela máquina térmica é utilizado para acionar um refrigerador de Carnot que remove calor do espaço refrigerado a menos 15 graus Celsius a uma taxa de 250 kJ por minuto. e rejeitam no mesmo ambiente a 300 Kelvin. Determine, primeiro, a taxa de calor fornecida à máquina térmica e a taxa total de rejeição de calor no ambiente. Pois bem, então, vamos iniciar, então, só vai como uma revisão que vem a gente mexendo, né? Então, primeiramente, nós temos, então, uma máquina térmica de Carnot e um refrigerador de Carnot no mesmo enunciado, né? Então, vamos imaginar aqui a configuração, né? Então, nós temos o reservatório, vamos fazer aqui o de mais alta temperatura, né? Vamos chamar de Q, né? T quente. Então, 900 Kelvin. Aí você tem uma máquina térmica reversível, né? Para ser de Carnot, aqui. Vamos chamar de MT de máquina térmica. Então, recebe uma interação de calor, QQ, e rejeita para um ambiente, então, vou chamar de QA de ambiente, de 300 Kelvin, né? Então, T A. Certo, aí tem o refrigerador também, né? Ele remove calor do espaço refrigerado menos 15 Gc, tá? Então, esse é um outro espaço aqui embaixo. Tá, então, tem uma temperatura F de T fria, menos 15 Gc, por exemplo, espaço para colocar o quanto aqui vale em Kelvin, né? Então, um refrigerador. Então, ele remove, vamos chamar essa interação aqui de QF. Então, subscreto Q é quente, A ambiente e F é frio. E aqui ele dá o valor do QF, né? De 250 Kilo Chado por minuto. Tá, então, ele tem uma outra rejeição aqui de calor. Bom, esse QA, aqui também chama de QA, né? Então, só para não ter o mesmo símbolo, QA da máquina e QA do refrigerador. QA, M, QA, R. Então, o que acontece? O trabalho gerado por essa máquina térmica, ele é conectado, então, fazer certo aqui, no refrigerador. Tá, então, o interessante é o trabalho que sai aqui, né? O que é produzido é totalmente utilizado. Ó, todo o trabalho realizado pela máquina térmica é utilizado para acionar o refrigerador. Tá, então, sai todo o trabalho e entra aqui. Então, como esse trabalho que sai da máquina térmica, o mesmo que entra, nós vamos chamar esse tipo de interação trabalho, só um W aqui. Tá, então, vamos fazer algumas conversões aqui, né? Então, primeiro, que esse aqui tem que jogar por minuto e aqui tem graus Celsius, né? Vamos fazer aqui, então, pegar aqui um terminal, né? Vamos chamar Júlia. Então, vamos lá, então, PQ, TA e TF são 900, 300 e 73.15 menos 15. Tá, então, eles vão fornecer as três temperaturas em Kelvin. Então, aqui deu 258. Não vai caber inteiro, mas a gente já tem computado aqui, que é 0.15, né? E tem também esse QF, 250 kJ por minuto, né? Então, para transformar isso aqui por segundo, né? Nós vamos fazer assim, ó, 250 kJ por cada minuto. E nós vamos multiplicar por 1 minuto, dividido por 60 segundos, né? Então, o valor dele, na realidade, então, é o valor que está aqui em cima, né? Então, nós temos que que é F igual a 4, 1,67 kW. Certo? Aqui eu jogo por segundo, né? Da kW. Então, essa unidade, na verdade, essas interações, então, não são Q minúsculas, né? São Qs maiúsculas. Se eu consertar isso, então, acho que mais fácil ia ser reescrever aqui, né? Então, aqui seria Q.Q, aqui um Q.ambiente pela máquina térmica, um Q.ambiente pelo refrigerador, e um Q.F, e esse Q.F tem esse valor aí. E para harmonizar as unidades, aqui tem que ser, então, uma taxa de trabalho, né? Uma potência, então, W ponto, é maiúscula e com ponto, taxa temporal. Agora sim, o desenho reflete o enunciado, né? Talvez possa passar ele para cá, ó. Vamos ver se cabe. Cabe sim, né? Tá, deixa ele aqui. Tá, tá, aqui já temos os dados, todos os dados da entrada, né? Então, vamos partir já para a solução, então. Então, aqui para se tratar de um problema de segunda lei da termodinâmica, né? Nós temos aqui as máquinas reversíveis, né? Porque são de Carnot, né? Tanto a máquina térmica quanto o refrigerador. Então, eles têm tanto eficiência térmica, quanto a coeficiente de performance reversíveis, né? Então, tanto a máquina térmica quanto o refrigerador de Carnot são reversíveis. Então, por isso, a eficiência térmica, isso é igual a eficiência de uma máquina reversível, igual a eficiência de Carnot, Então, 1 menos T. Aqui ele está trabalhando entre as duas temperaturas, né? Então, é T A sobre TQ. Lembrando que A menor dividido pela maior. Aqui dá para escrever também dessa forma. Esse 1 é TQ sobre TQ. Então, aqui no numerador, né? O delta, né? A temperatura, então quanto maior o delta, maior a eficiência. Dividido por TQ. Vou deixar o formulário aqui do jeito. Então, estou consultando aqui o livro, ali na página 313. 314, daí nós temos as eficiências aí da máquina reversível, tá? Então, essa eficiência térmica, aí no livro está T L sobre T H, né? Então, lembrando que L, ele representa o de baixa temperatura, né? Então, de low, que para essa máquina térmica, é esse reservatório aqui. Então, aqui eu já converti para T A, né? E o T H, o de high temperature, seria esse TQ, que nós chamamos aqui de quente, né? Agora, com relação ao coeficiente de performance do refrigerador, reversível, né? Nós temos copy do refrigerador, sendo ele uma máquina reversível, igual copy R, reversível, né? Ele é expresso por... Então, aqui seria T-ray, né? Então, a alta temperatura ali é T A. E aqui, a de baixa temperatura, no espaço refrigerado, menos 1 no denominador e 1 no numerador. Então, essa expressão pode ser trabalhada, né? No sentido de escrever esse 1 como sendo T F sobre T F, né? Então, aqui no denominador vai ficar T A menos T F. E passando o fator comum aqui, né? Do Q T F, que está dividindo no denominador para o numerador. Então, T F. Então, veja, ficando duas expressões similares aí, tá? Eu acho que eu preferi trabalhar com elas dessa forma. Então, veja, em termos de segunda lei de termodinâmica, né? Conceitualmente, é um tópico... Eu diria ser mais carregado conceitualmente do que de equações, né? Essas equações são bem simples, né? São algébicas. Então, basicamente, essas equações, vamos saber também o que elas representam, né? Que a eficiência térmica de qualquer máquina, né? Ela vai ser o trabalho, que ela vira para qualquer forma de taxa, dividido pelo investimento que é o calor fornecido. Então, o Q.Q. E o coeficiente de performance de um refrigerador qualquer, seja irreversível ou não. Ele é o efeito de refrigeração, né? Que é o Q.F, dividido pelo investimento necessário que o refrigerador funcionar. É a taxa de trabalho. Eu mesmo, né? Porque todo o trabalho realizado pela máquina térmica é utilizado para acionar o refrigerador, né? Como a gente já tinha observado aqui. Certo? O que mais tem que falta? Falta o balanço de energia, né? é possível fazer, então, o balanço de energia na máquina térmica e o balanço de energia no refrigerador. Então, são balanços simples aí, né? Opa. Reverte aqui, né? Então, balanços de energia. Primeiro, na máquina térmica. Então, com esse volume de controle, nós estamos entrando aqui. O Q é igual a trabalho, taxa de trabalho, né? Mais a taxa de calor direcionada ao ambiente pela máquina térmica. E o balanço de energia no refrigerador nos fornece aqui. É tudo que está entrando igual ao que está saindo, né? Então, está entrando o Q.F. Tem mais ainda, né? O trabalho entra igual ao Q.AR. Então, nós temos essas relações aqui em funções das temperaturas, né? E os balanços aqui que formam as relações entre elas, tá? Então, você vê, aqui está o padrão geral, né? Então, com isso vai ser suficiente resolver. Tá, então, vamos ver o que está sendo pedido normalmente. Então, a taxa de calor fornecida na máquina térmica, ou seja, essa quantidade, né? Para que o refrigerador tenha essa entrada de trabalho, né? Possua, esse, retira essa taxa, né? De calor do espaço refrigerado. Tá, então, nós procedemos assim, ó. Vou fazer isso na próxima página, né? Ou seja, está perguntando esse, né? Para que cause esse. Tá, então, vamos só copiando aqui, então, a eficiência térmica da máquina. Ela é, por definição, né? Taxa de trabalho por taxa de calor por ser dentro da temperatura. É igual ao TQ menos TAA sobre TQ. E temos o copy. Deixa eu ver aqui. O que é o QF em taxa, né? Dividido por trabalho em taxa. E isso é igual a função das temperaturas. TQ sobre TQ menos TQ. Então, o que dá para fazer? É bastionar o trabalho em função desses dois, né? E nós podemos fazer assim aqui, a taxa de trabalho, né? É, portanto, o Q.F, que é conhecido, dividido pelo copy. R. E, plugando isso na eficiência térmica, faz com que, então, só substituindo ali, vai ficar Q.F sobre Q.Q vezes 1 sobre copy.R. Só que resolvendo isso para QQ. Q.Q, né? Passar ele para o lado de lá e trazer a eficiência para cá. Então, vai ser igual ao produto da eficiência térmica vezes copy.R. E tudo isso, ligamento proporcional, né? AQF. Então, a taxa de calor aqui é ligamento proporcional ao QF. Então, esse QF dividido pelo produto da eficiência térmica vezes copy.R. Então, escrevendo isso em termos das temperaturas, né? Vai ser Q.F vezes, então, o inverso dos dois, né? Então, primeiramente, o inverso da eficiência térmica vai ficar TQ menos T.A. E vezes, também, o inverso do copy.R. Então, T.A menos T.F dividido por T.F. Então, esse termo aqui, multiplicador, ele que dá proporção entre ali os calores, né? Envolvidos, né? O calor que nós conhecemos nesse enunciado, que é o Q.F, e o calor que está sendo pedido. Então, para deixar isso de forma mais compreensível, né? Vamos comparar numericamente, então, as eficiências térmicas, a eficiência térmica e o copy.R. E daí, o inverso desse produto. Então, se você quiser chamar isso aqui de uma outra letra, né? Vamos chamar isso aqui de um FI. Vai ser um calor temporário, né? vamos lá. Então, a eficiência térmica, numericamente, vou colocar mais para cima, então. TQ menos TA sobre TQ. Tá bom. 66,7%. Agora ficou dois terços, né? Esse, aproximadamente, é 66,7%. Já o copy do refrigerador. Estou utilizando TF sobre TA menos TF. Então, o copyR, sim. Subir com o terminal aqui. Tá, então. TF sobre TA menos TF. Deve ser esse valor aí. De 6.68. 68, etc. Então, agora, o FI, que foi definido aqui, é realmente o multiplicador que interessa aqui, né? Então, o FI, fica o inverso do produto, né? ETA T vezes copyR. Então, 0,243, etc. Então, dessa forma, aplicando, então, essa equação aqui, que Q.Q é igual a FI vezes Q.F. Como o valor de Q.F já é calculado ali, né? 4.67. É, aquele eu chamo de QF, né? Mas eu vou chamar de Q.F. Aquilo que a gente tinha chamado de QF antes, né? Então, Q.Q. É igual a FI vezes Q.F. Então, é um valor perto de 1, né? Lembrando que o FI é adicional, né? É um produto de duas quantidades adicionales. Fazendo que eu confesso a unidade de Q seja igual às de FI. Então, é 1,013 quilojole por segundo, ou 1,013 quilojole tá, essa foi a letra A. Tá, então, a letra B pede pela taxa total de rejeição de calor para o ambiente, né? Evidentemente, é a soma dessas duas, né? O Q.AM e o Q.AR. Então, nós vamos chamar um Q.A que é total, né? O ambiente. Então, nós estamos definindo como sendo Q.AM que é o que vem da máquina térmica mais Q.A do refrigerador. E é esse o valor que está sendo pedido. Tá, então, por balança de energia nós sabemos que o AR, essa porção aqui é igual ao trabalho mais o QF, né? E o Q.AM está pelo balança de energia aqui em cima, né? Então, como eles foram feitos, né? Vamos só rolar aqui para cima, né? Tá, então, tem esse balanço aqui que acho que o instrumento sempre tem que copiar aqui embaixo, né? Por referência, né? Vou deixá-los aqui. E escrevi uma expressão, então, para o Q.A, né? Então, daqui nós temos aqui Q.AM vai ser igual Q.Q menos a taxa de trabalho só passando pra lá e daqui Q.AR já está escrito aqui, né? Então, vai ser o Q.F mais a taxa de trabalho evidentemente vai simplificar aqui, né? Então, de ambos segue-se aqui Q.A vai ser a som dos dois, né? Então, vai ser Q.Q mais Q.F Isso seria visto também se fosse feito um balanço de energia num outro sistema de pegar essa cor aqui esse verde escuro, né? E traçar aqui um outro perdão deixar tracejado, né? se tivesse feito um balanço assim, né? Em verde realmente o trabalho seria uma interação interna desse sistema em verde e aí ficaria simples que o que está saindo é exatamente igual que está entrando essa sombra aqui então, esse balanço do sistema ele daria direto essa equação isso fica só de nota não tem problema a gente fazer os outros balanços porque as coisas foram muito fáceis aqui Então, se a gente quiser colocar em termos dos dados de entrada o Q.F é o dado conhecido então isso aqui também pode ser escrito dessa forma aqui o Q é F e o QF é o QF então seria 1 mais F Q.F é o ação direto isso aqui para quem passionou até o fim ele sai o resultado então aqui Q.A vamos fazer pelo então eu só troco o Q.A e aqui 1 mais F então já dá o que se pede em função do que se tem direto então 5.18 a unidade é a KiloW então dá para dar um destaque nisso como resposta e copiar o resolvi fazer diferente deixando a cor que ficou aqui mesmo e aí fazer um somário né tá então do item A nós temos aqui que é o ponto que igual a 1,013 KiloW e do item B total de calor e chegar ao ambiente sendo essa essa soma aqui 5.18 ou 180 pelo arredondamento que foi feito KiloW e aí está resolvido o exercício tá então exercícios de segunda lei eles tendem a ser diretos né talvez alguma manipulação envolvida como nesse exemplo aqui mas esse aqui usou todas as ferramentas então só recapitulando né como comentário tanto ele envolveu né tanto a eficiência térmica de máquina reversível quanto coeficiente de performance de refrigerador e balanços de energia e as definições então seja exercício de segunda lei é importante também saber as definições o que é uma eficiência térmica o que é um coeficiente de performance com esses todos ingredientes exercício de segunda lei é isso aí praticamente todos do tipo de que tem no livro texto ok então é isso até mais ẾL R walks de novo ó do ou yeah ó eu eu ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.